Música Olá amigos de XCOM, eu sou Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional 2016 Vou conversar agora com o Tancredo Costa, da SAIS Team Ceará, campeão, qual categoria? Master azul pesado O que você achou aqui da competição? Está um nível muito alto esse ano aí, esse evento aqui também me fortaleceu nosso Jiu-Jitsu aqui no estado E outra galera está vindo de fora aí também, um nível altíssimo E como é que foram as suas lutas? Bom, a primeira luta, finalizei as duas primeiras lutas e na final ganhei por vantagem E o cara na final muito duro, o cara do Piauí, um cara muito bom mesmo Você já tinha competido no Mundial? Não, no Mundial não, na última edição do Brasileiro aqui, eu tirei o segundo lugar, fiz quatro lutas, perdi a final Já tinha ganhado um Pan com a Branca, né? E agora esse Mundial vai me fortalecer mais ainda Com a sensação de ganhar o Mundial? Pô, rapaz, eu fui assim, olhando assim, não estou nem acreditando ainda, né? Mas, que venha mais, né? Medalhas Isso aí, quer deixar um agradecimento? Bom, eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Que ele me capacitou de estar aqui, meu professor Erivelto Sam Todo o pessoal, meus amigos aí, meus treinos, meus colegas Pessoal que me deram a força aí, ali no Alambrado Me ajudaram, um apoio Enfim, o pessoal que me ajudou pagando a inscrição aí E a todos que estão ajudando a gente no dia a dia, né? E obrigado a família Saz, meu irmão também Que a gente troca uma ideia de vez em quando E é sempre bom ter dois jiu-jitsu aí na família, né? É isso aí, obrigado Isso aí, Tancredo? Parabéns Conversei agora aqui com o Tancredo Com o Tancredo Costa Campeão da faixa azul Eu sou Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional 2016 Ginásio Unifor, Fortaleza, Ceará Valeu! Tancredo Costa